Olha, domingo que vem vai ser um dia especial, mas não é só por causa do nosso programa não. Claro que não, o dia das mães está chegando e você sabe né, o melhor presente pra ela. Depois do seu abraço caloroso, claro, é um Mississippi bem bonito. Não tem presente mais fácil e perfeito pra escolher. Olha, todos os modelos foram feitos especialmente para a mulher brasileira. São coloridos, olha só cada modelo lindíssimo, são leves e cheios de detalhes. Até a Diana já se apaixonou por uma delas nos bastidores, olha só que linda né Diana? É verdade Celso, essa aqui eu escolhi pra minha mãe, mas pensando bem, acho que eu vou pegar pra mim. Ah Diana, te conheço bem, então na hora de escolher o modelo certo pode ficar tranquila, pois tem várias opções pra não errar, são rasteiras, sapatilhas, sandálias, anabelas, botas, coturnos e com o conforto que a sua mãe sempre quis e claro gente, por um preço que você merece. Portanto, vá logo pra loja e garanta a sua. Ah, pra você ver todas as opções, que são muitas, é só acessar o site que tá aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Mississippi.com.br Mississippi.com.br Ou você pode também curtir a fanpage da Mississippi no Facebook. Dia das Mães é com Mississippi da Cor do Brasil. Um modelo mais lindo que o outro, Mississippi. Muito.